Olá, meus amores, eu me chamo Tatiana Costa e hoje em parceria com o ateliê Fabi Pagliotto Nós vamos aprender como utilizar o gabarito Kit Fundo do Mar Baby Coot Então, no vídeo anterior nós fizemos o polvo e nesse nós vamos fazer a baleia E aqui, olha, tem as partes da baleia, que é o corpo com a cauda, o esguicho, a nadadeira Aqui é a parte do polvo, tá? Com mais essas duas bolinhas, foi o vídeo que nós fizemos anteriormente Com este gabarito você faz peças em 2D, como essa, e também faz as peças planas, fica bem bacana Então, nós vamos fazer essa peça em 2D e aqui eu trouxe ela na forma plana também pra vocês conhecerem, tá? Eu espero que vocês gostem, vamos para o vídeo? Pra fazer a marcação, vocês vão precisar colocar o EVA e por cima dele o gabarito Lembrando que, pra fazer essa baleia, em todas as partes, que é a nadadeira, o corpo com a cauda da baleia e mais o esguicho Nós vamos precisar riscar em um lado, então marque assim o nomezinho do gabarito, vamos dizer assim, pra cima Risca de um lado, vira o gabarito e risca do outro Por que nós temos que fazer esse procedimento? Porque as peças tem detalhes que não são iguais, tá? E muitas depende pro lado direito e esquerdo, como a nadadeira Então, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso gabarito Com uma ferramenta nós vamos marcar toda ao redor, bem rentinho ao gabarito E vai ficar assim, ó E ficou assim Agora, vamos recortar todo o excesso Para essa peça, nós vamos fazer o corte vincado, que é com a tesoura deitada Colocamos a tesoura posicionada na marcação da baleia Vira a tesoura e o que eu vou movimentar é o EVA e não a tesoura A tesoura só vai ficar no movimento de abrir e fechar E ficou assim, ó Vejam que aqui, ó São dois cortes, um pra cada lado Porque quando nós unirmos eles Vai casar assim certinho um com o outro Nós vamos precisar de duas partes da baleia Nós vamos precisar de quatro partes da nadadeira Olha, observem que tem duas pra um lado e duas para o outro Vamos precisar de duas partes do esguicho Vamos estar também utilizando o marcador de expressão kit Fundo do mar Baby Cut Que é esse aqui, pra gente poder fazer os olhinhos da baleia Para iniciar a colagem Vamos estar utilizando essa cola Ela tem aí no site Vamos passar em toda a parte em que nós recortamos a beiradinha Assim, ó Sendo que aqui no rabinho nós vamos fazer o seguinte Ó, vou mostrar pra vocês Vou desenhar aqui pra mostrar, ó Aqui, em cada ponta Aqui do rabinho É como se eu fizesse isso aqui, ó Pode ser menorzinho um pouquinho Ó Então, toda essa parte aqui de dentro Eu vou passar cola em tudo, tá? Ó Esse aqui que tá limpinho pra vocês entenderem, ó Daqui pra cá em tudo, eu vou passar cola Que eu vou querer essa parte bem achatadinha Então, eu vou colar uma parte na outra E toda essa parte aqui terá enchimento Então, ó Eu vou fazer assim, ó Além de passar cola aqui Também vamos passar nas laterais Que é onde nós vamos fazer a colagem Pra ficar bem direitinho a nossa colagem Nas duas peças Olha As duas peças já estão com colas Agora eu vou deixar ela de ladinho E vamos aguardar o procedimento de secagem dela Já fiz o mesmo procedimento de cola No esguicho E nós vamos fechar ele Eu passei também a cola de contato Em toda a lateralzinha dele, tá? Como ele tá um tempinho ali secando Vamos aquecer aqui Dessa maneira A gente ativa a cola E ela volta a colar novamente Vamos posicionar todo o esguicho E vamos Com beliscões Fechar toda A peça Da mesma forma Nós vamos fechar a nadadeira Já deixei uma fechada Pra mostrar E vamos fazer essa junta Vou começar a fechar Pela parte mais gordinha Da peça Está aqui E ela está aberta Agora nós vamos pegar o enchimento aqui Fazer uma bolinha E daí nós vamos fechando mais um pouquinho Fecha só um pouquinho Deixo o restante aberto Deixo um pedacinho aqui aberto E volte a encher Agora eu vou fechar Com a peça Com a peça agora Toda fechada Nós vamos pegar aqui Com a cola instantânea Bem em cima Desta linha aqui Nós vamos colar Essa cordinha aqui De miçanguinha Tá? Tá? Passa a cola instantânea Bem aqui em cima Segura E aí nós vamos colando Em todo ao redor Tá? Assim, ó Eu vou fazer em toda a peça E já volto pra mostrar Lembrando de colar Aqui bem em cima Da união Dos EVA Já temos pronto As duas nadadeiras E mais o esguicho Tá bom? Agora vamos para a colagem Da baleia A baleia já secou Certinho aqui Da baleia E comece a fechar Aqui vocês podem apertar bem E fechar Dando belisquinhos Nessa forma Dando belisquinhos Eu vou fechar, ó Como eu já fechei Até aqui E vou fechar aqui Mais um pouquinho Até aqui em cima Tá? Após fazer essa colagem Olha aqui, ó Ficou ali o fundinho, ó Então nós vamos fazer O enchimento Do rabinho Então nós vamos encher Mais ou menos Até aqui Ó Já veio pra cá E aqui tá o enchimento Então o rabinho Da baleia, ó Nós já fizemos o enchimento Olha aqui Aquele espacinho, ó Colocamos cola Olha que bonitinho, ó Tá vendo? Aqui ficou achatadinho E aqui E aqui Bem cheinho Vamos agora Fechar Toda essa parte Eu vou fechar Isso tudo E só vou deixar A parte de cima Aqui aberta Pra completar Todo o enchimento Todo o enchimento Tá bom? Deixei assim, ó Um pedacinho aberto Agora vamos completar O enchimento Da baleia Eu vou fazer Um pedacinho assim Assim de cola Eu vou estar Utilizando Essa ferramenta Mas vocês Podem utilizar Uma lixa 220 Aquela lixa D'água Passo aqui No meio Passei aqui No meio Passo também Pelas laterais Tá? Pelo ladinho Assim Só um pedacinho Olha Agora a gente Pega o arzinho De soprador Passa a mão Assim, ó Cortou aqui, ó Mas aqui Eu passei A cola de contato Aqui Nessa pontinha Aqui do esguicho E marquei Aonde eu quero colar Eu não vou colar Tão no meiozinho Aqui não Vou colar um pouquinho Mais pra frente Porque ela tá assim, ó De ladinho Eu vou colar assim Tá? E aí eu passei, ó Transferi a cola Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cada Aqui na cauda Da baleia Nós vamos fazer A mesma coisa Nós vamos colocar Aqui Passa a cola instantânea Toda a beiradinha E vamos colando Colando cola E colando em toda Pontinha Mas só Aqui no Binho De um lado E para o outro Tá? Eu vou colar aqui E já mostro pra vocês E ficou assim, ó Agora Vou Aquecer E vamos colar Os guichos Ficou assim Já está tomando forma A nossa baleia Antes de colocar As nadadeiras Vamos fazer a pintura Do rostinho, tá? Para a pintura Dos olhinhos Nós vamos posicionar O marcador De expressão Aqui no canal Já tem vários vídeos Desse kit Fundo do mar Onde eu ensino A pintura Dos olhos E a pintura Dos olhos É a mesma Pra todas, tá? Aqui, ó Eu marquei Todo O olho E nessa marcação Aqui Que eu fiz Eu vou pintar De branco Então eu vou pintar De branco E vou mostrar Pra vocês Fiz a marcação De branco Vou secar Aqui Vou posicionar Aqui, olha O marcador De expressão E vou marcar Os olhinhos Eu marquei Aqui Agora eu vou fazer A pintura Da corzinha Dos olhos, tá? Ó, vou mostrar Pra vocês Tá aqui a tinta Mulhei o pincel E vou na marcação Aqui, ó Ó Assim Agora Eu vou esperar Secar E vou fazer A parte preta Posicionei Aqui Vou fazer A marcação E vou Pintar Ó Ficou Assim Agora eu vou Pintar O outro Venho Mostrar A peça Pintada Agora Com o pincel Chanfrado Eu molho A pontinha Do pincel Passo Pra um lado E pro outro Vamos Sombrear Todo o redor Dos olhos Ó Ficou Assim Vamos Fazer Agora Os cílios Da nossa baleia Como eu sempre ensino A gente puxa Os cílios De dentro Pra fora Ó De dentro É vindo Dessa parte Aqui Você vem Vai contornando Os olhinhos E puxa Os cílios Assim Tá bom? A mesma A mesma coisa Eu vou fazer Do outro Lado E ficou Assim Ó Agora Nós vamos Fazer A boquinha E agora Vamos fazer A marcação Da boquinha Com o próprio Vidrinho Da tinta Eu venho Aqui E faço Uma meia lua Com o pincel Chanfrado Com a tinta Branca E um pinta Bolinha Com o giz Pastel Rosa Num tom Mais escuro Eu coloquei Aqui Num paninho E vamos Fazer Pelas laterais Ó Em movimentos Circulares Todo um Sombreamento Aqui Ó Agora Nós vamos Colar As nadadeiras Vamos tentar Posicionar Elas Na mesma Direção Então Pra isso Nós vamos Observar Ó Vou colocar Aqui A outra Aqui Vamos tentar Observar Direitinho A posição Dela Aqui Pra gente Colar Tá bom? Então Olha assim Ó Por cima E cola Depois Passei A cola Em um E na outra Vejam Que ela Fica Em pezinha Sozinha Agora Vamos Para os Enfeites Vou Estar Utilizando Essa Rendinha E Também Essas Flores Vou Colocar Um Pinguinho De Cola Aqui Vou Envolver Aqui Na Cabecinha Aqui Ó Eu vou Colocar Um Outro Pinguinho Aqui Só Pra Garantir Que Ela Não Fique Correndo Tá Vou Recortar Aqui E Com Mais Um Pinguinho De Cola Com A Rendinha Colada Agora Vamos Para As Florzinhas E Assim Ficou Nossa Baleia Super Fofinha Bem Delicada E Fica Em Pé Sozinha Se Vocês Gostaram Da Aula Deixe Seu Like Seu Comentário A Sua Presença Aqui É Muito Importante Para Nós Muito Obrigada Pela Sua Companhia Comentário M faces Deixe Deixe Me Traitor Deixe Abertura